Parabéns, parabéns! Você acaba de ingressar na fase mais bonita e grandiosa da sua vida. Seus caminhos estão abertos, ensolarados, floridos, perfumados. Você está cheio de energia expositiva, otimista, confiante. Suas metas são excitantes. O entusiasmo explode fogos de artifício no seu coração. Sua fé é capaz de transpor montanhas. Suas manhãs são vividas e cheias de belas expectativas. Seus dias são uma caminhada festiva. Seu mundo é fascinante. Suas certezas são absolutas e imbatíveis. Seu sorriso nascido na mente vivifica no coração e radiando no corpo é o seu reino dos céus. Seu poder criador tudo lhe alcança. Sua sabedoria interior o conduz com segurança. O sucesso é seu, destino infalível. Sua vida é sucesso. Sua vida é sucesso. Você é sucesso. Sucesso. Parabéns. Lula Trevisão. Amém.